Bom dia, gente linda! Tudo bem com vocês? Menina, eu já tô na seca. Eu pegava meia dúzia aqui hoje. Ai, é todo dia isso. É o que que é? Fazer o que que ela se movimenta? Ah, muito legal. Mas que tu tá bonita, tu tá, hein? Mas que ela já tá fantasiada já pro carnaval? Não, essa aqui é só um vestidinho. Entendi. Tu certinha, minha comadre? E aí, você vai bem? Graças a Deus. Vou, vou, vou bem mal, vou bem acabada. Você acabada? Não, mas eu não tô acabada de tá acabada da palavra tá acabada. Entendi. Eu ainda tô gostosa, tô no pique, puro suco, delícia, cinturinha firme, nas coisas, né? Tá. Mas tá, tá. O que que é que tá te deixando cansada, então? Comadre, eu não sei por causa de quê que eu fui aceitar ser presidente do Mamma Mia. Ah, agora você falou tudo. Nem eu. Eu me pergunto como é que você foi ser presidente de uma associação que se chama Mamma Mia. Por causa dos moradores. Moradores, amigos do Meia, amigo do Meia, moradores, amigo do Meia. Eita, você não acha assim redundante? Para de me ofender, comadre. Tô te tratando bem. Quem é redonda aqui não sei, sou magra, sou seca. Dona de cintura 36. Opa! Opa! Tá, assim, ó... Quem tem algum redundante aqui é jabulã, né, Ferdinando? Assim, sem desculpa eu falar, tá? Mas eu acho muita falta de criatividade botar esse nome Mamma Mia se o outro já tinha uma... O Pasquari, na temporada passada, tinha uma pizzaria que se chamava Mamma Mia. Agora tu acha que eu tô de bobeira, comadre? Ele fechou o negócio dele, deixou lá o meteiro dele lá sobando, dando sopa, nós arrancamos o meteiro dele... É o quê? Letreiro! Serve também, que ele tem dois nomes. Botamos lá no meio, meu amor, nós fizemos o quê? Matamos o Dor Coelho e nós com a trancada só. Entendi. Mas o que é que a Mamma Mia tá te fazendo e tá te deixando assim tão exausta? Ai, comadre, eles estão acabando comigo. Você acredita que teve uma reunião hoje de manhã? Eles vieram me falar que tá querendo me impressionando... Peraí, tá querendo te pressionar? Também. Eles estão me... Eles estão me fazendo isso aí, querendo que eu escolha o enredo do Serau logo. Tá em cima da hora. Fala, meu amor, o carnaval já é ali. Eu mesma, olha aqui, tô costurando pra escola de cima do Ferdinando até cedir meu quarto pra ser o quê? Barracão. O que foi? Eu, hein, Tetê? Tá doidona, comadre? Por causa de quê? Bateu a cabeça com algum problema, comadre? Eu, hein, Tetê? Não tô te entendendo. Ô, minha nega, vamos lá dentro tomar um café comigo, vem. Bom dia, galera, bom dia. Vocês não têm noção das ideias que eu tô tendo pra alegoria, carro alegórico, tudo isso, fantasia, etc. Gente, mas Ericsson não consegue trocar uma lâmpada sem queimar toda a fiação. Bom dia pra você também, Jéssica. Cara, eu duvido. Vai ter curto-circuito com certeza na Avenida, hein, pessoas queimadas. Bom, vamos que não é só. Vamos que vamos. Vamos. Mas vamos feliz, né? Vamos. O pinto de meu pai, meu pai. Cruz de guardaria da vizinha. Já procurei... Esse não vai? Já procurei no exigir. Esse pinto não é vai. Nossa senhora. Tocando num tom, cantando no outro. Derrota mesmo, gente. Eu sou a presidência. Mas o Ferdinando vai ver. Tá? Eu sou vingativa. E se eu não for rainha da bateria, meu amor... Ninguém vai ser. Tá? Porque eu sou igual Suzana Vieira, meu amor. A gente é poderosa. Mais poderosa que a gente sabe quem? Só Deus. Dois cabos de aço. Um drone, aquele estilo militar, tá ligado? Ou dois carvalhão, né? Que tá aí também. O que foi? Machucando sua inveja. Sabor tutti-frutti, uma delícia. Mas olha só, gente. Vamos parar com isso. Vamos resumir as coisas. Tá. Eu quero, no final, então, ser carregado por dez bofes. Assim, com o corpo todo purpurinado. Vamos ensaiar? Me carreguem. Não, não. Não, não, Feitino. Não vai dar não, Feitino. Porque eu contraí o desvio de septo aqui na coluna. É verdade. Tá complicado. Inclusive, eu tô achando melhor nós fazermos esse samba lá fora. Aí eu realmente tenho que olhar o detalhe do carro, galera. Agora que você me pediu, entendeu? É. Vocês não vão sair daqui sem meu samba-enredo, tá? Vai estar na fase ainda? Não, é. A gente não pensou ainda. A gente não tem nada pra apresentar. A gente tá em outra fase, assim, entre aspas, de compor a música mesmo. Isso, tá. De repente, vocês podem começar com uma coisa assim. Ou abre alas que o Ferdi vai passar. Ou abre alas que o Ferdi vai passar. E aí? Caso contrário, ele vai tá lá. A porta é fina, a culpa vai arrumar. Entendendo? Você me chamou aqui nessa urgência. O que houve? Cadê os esboços? Os desenhos? Das alegorias? Você pede isso 24 horas antes da entrega? É uma coisa de louco? Você tá surtado? Que mundo que você vive, cara? Eu vivo num mundo muito louco. Muito louco! Babaca! Fica roubando o bordão dos amigos. Cara, o que é isso, mano? O que você tá fazendo com ele? O bichinho chega a tá chorando. Comigo agora é assim, é tratamento de choque. Coitado. Ô, Ferdinando, você precisa pegar leve com nós. Pegar leve? É. Você já viu com quem eu tô em guerra? Com aquele peso pesado, Terezinha, tá? Acontece que não é bom pra ninguém trabalhar sob pressão, né? Com certeza, é verdade. É sobrecorrer o coração e dá até rugas. É. E o Ferdinando, uma coisa que você não vai querer até é ruga, não é não? Labutazá! Credo, mano. Botaram um freezer no coração do cara, mano. Caraca. Vamos fazer o seguinte? Vamos passar a nossa música que a gente composte pra ele, né? Vamos. Porque aí, de repente, ele pode ficar com ele. Vamos mostrar pro Erickson aqui. Tá. Vamos lá. Eu que fiz a melodia, ele fez a letra. Tá. Vamos lá? Bumbum bate bumbum contra o bumbum. A nossa escola cheia de pluralidade. Bumbum bate bumbum contra o bumbum. O Ferdinando é o rei da pluralidade. Foi boa? Foi boa. Ó, cara. Tô todo arrependido aqui, ó, cara. Cara. Cara, esse sangue é só um poeta mesmo. Poeta e emociona a minha vida. Sabe quando eu me emociono? Eu fico mais relaxado, todo mundo. Aí eu peidei se uma bolinha de cocô tá preso aqui até agora. Que nojo, mano. Pelo amor de Deus, ó. Tô muito lisonjeado, tá ligado? Mas não é vocês que eu tenho que agradar, não. É o Ferdinando, mano. E nós temos que ensaiar muito que ainda não tá bom, não, a métrica. Gente, na boa, cara. Eu vou falar uma parada pra vocês. Desistam, entendeu? Vocês não vão conseguir satisfazer o Ferdinando. Ele tá impossível. E o Ferdinando falou que nós temos que entregar o samba ainda hoje. Não, ele tá muito carrasco. Fara o meu carrasco. Bota carrasco nisso, cara. Que que é isso, gente? Carnaval é alegria. Mas virou o quê? A escola de samba da ditadura. O quê que é? Posso saber que o bafafá é esse? Pode saber que você é um golpista? Você tá um tirano. Vocês perderam a noção do perigo, é? Dona Joca, cadê os figurinos? Não fiz, nem vou fazer, amor. O que que é isso, um motocinho? Ferdinando, olha só. Se você continuar assim, você vai perder a sua musa também, tá? Amor, a minha musa sou eu, tá? Você tá pensando que carnaval é oba-oba? Claro, carnaval é oba-oba, sim. Se tem uma coisa de carnaval, é oba-oba. É o quê? É um oba-oba. É um cheiro aqui, um oba-oba. É dar um perdido na namorada. Isso que é carnaval. É o seguinte, Ferdinando, se você não tratar nós bem, não vai ter mais carnaval. Vai ter carnaval, sim. E vai ser nota 10 em todos os quesitos, tá? E que entre por essa porta quem ousar me parar. Dá licença. Quer terminar de destruir o meu carnaval, é isso? Que isso, Bi? Eu vi que você ficou chateada e triste, eu só quero ajudar. Ajudar? Quem precisa de ajuda é você, né, linda? Por quê? Pra ser amiga daquela louca. Terezinha, a gente é amiga desde criancinha. É, a gente curtia junto, assim, ó, desde que era pequenininha. É, e no caso, ela nunca parou de crescer, né? Olha, eu já vi que com você não tem papo, né? É. Ferdi, licença. Posso falar com você? Combinaram aqui uma aula de sapateado em conjunto, é? Pra pisar mais ainda no meu ego rebaixado? Nada disso, Ferdinando. Inclusive, eu vim aqui te dar uma mãozinha, porque eu tô com uma ideia ótima. Vivi, o que você acha de você me substituir como rainha de bateria? Mas eu sou já a rainha de bateria da escola da Terezinha. Mas não vai ser mais. É, por que não? Porque eu que você, entendeu? Como você? Porque eu sou amiga da Terezinha desde a primeira temporada, quando eu nem falava português, entendeu? E eu preciso desse espaço, dessa fama aí, entendeu? Entendi, agora boa ação de véu, né? Quietinho aí, olha só. Você tem duas opções, minha querida. Ou você aceita, ou você vai arranjar uma confusão comigo. Ah, meu amor, então a gente vai arrumar uma confusão, sim. Ah, é? Vamos arrumar um problema agora, sabe por quê? Porque Terezinha me ensinou a nunca fugir de um barraco. Que isso, raça! Raça! Parou. Desacuenda. Não vai fazer Lili carabina, viado. Fica tranquilinha. É, o Fergira não tá certo, entendeu? Não vou baixar meu nível, não. E precisa disso, Terezinha. Tem certeza? Vocês estão a coisa mais linda! Vocês estão na arca de TT! Ô, Terezinha, pelo amor de Deus, tá um puta calor pra nós estar vestido assim, eu de Chewbacca, ele de Pikachu, mano. Pelo amor de Deus! Não tem nada a ver, é um coelhão do mal. Coelhinho da P-Boy! Querida, na escola do Ferdinand não ia nem desfilar. Desfilar. Já não ia desfilar problema. Tem até um enredo, não tem, Sanderson? Tem, tem. Eu tava pensando numa coisa tipo assim, ó. Atravessei o terminal da Barra Funda. O sol estava quente e queimou a nossa cara. Alala, ô, 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 ô. Eu nem sabia, tá, que você tava aqui. Mas já que você está aqui, eu lhe pergunto, tem certeza que quer que eu vá vestida de vaca? Comadio, o que é que significa vaca? Vaca é família. Vaca é mãe. Vaca dá as tetas pros pessoal mamar, comadio. Você tem a cara da vaca. Bota essa teta pra jogo ainda na jura. Olha aqui, eu vou dar na tua cara com a minha rava de estar na jura, tá? Ô, Jéssica, se você continuar fazendo malcriação, nem na aula das crianças tu vai desfilar. E outra coisa, a escola é minha, o samba é meu, as fantasias é minha. Vocês vão ter que desfilar assim. É um calor horroroso aqui, ô. É pra esquentar, pra começar a nadar esquentando. Vem esquentando lá por baixo, ó. Pra quando chegar na avenida chegar quente. E vocês se dão licença que eu vou fazer as ligações. Eu, hein. Agora tu vê, não quer ir, não quer ir. Você vai fantasiada de quê, Tereza? Ah, eu vou até voltar pra falar. Eu vou fantasiada de Leal, ó. Leal, ó. Você vai fantasiada de quê, Terezinha? Eu vou fantasiada de Leal, a rainha da selva. E se vocês ficarem de graça, eu vou botar a viena pra ir atrás de vocês. Fora, Terezinha! Fora, Tertinando! Fora, Terezinha! Fora, Tertinando! Fora, Terezinha! Fora, Tertinando! Que horror! Uma bandinha de animais em extinção. É o que que é? A farra do Boileso? Eu vou fazer o abate com vocês, junto com o papelão. Ih? Isso daqui não é farra, não. Isso daqui é um protesto contra você, Terezinha. E contra você, Ferdinando. Protesto pelo quê? Tráfico de animais selvagens? Vou ligar pra sua IPA. Não, não. Pelo impeachment de Terezinha e também pela sua exoneração simultânea. Porque você e a Terezinha estão destruindo o carnaval. Quer saber de uma coisa? Abaixa a ditadura carnavalesca! Vai ter carnaval sim, com ou sem elenco de Madagascar. Eu não tô nem aí, meu amor. Já teve Viviane Araújo na frente da minha bateria. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de ninguém. Negativo, Terezinha. O que que é? Você tá se virando as descostas pra mim também? Não, não. Eu só desfilo com uma condição. Com qual? Depois de vocês dois aqui pedir desculpa pra todo esse pessoal aqui da Pensal. Viviane, eu gosto de você. Ah, eu já gostava, ó. Quê? Não, nunca gostei. Gente, esse carnaval é festa. É trabalho em equipe, é respeito, harmonia. É comunidade. É Viviane! É Viviane! É Viviane! E olha aqui, ó. Pelo visto, vocês estão esquecendo desse sentimento. Entendeu? Então, olha só. Eu acho que vocês dois têm que pedir desculpa pra esse pessoal todo aqui que se dedicou pra caramba pra ajudar vocês a fazer esse carnaval. Cara, você falou tudo agora. Agora você falou tudo. Tá bom, tá bom. Tô esperando. Desculpa. Tá bom, tá bom. Oi? Não ouvi. Tá legal, então. Tá bom. Oi? Não ouvi, Terezinha. Tá bom, então. Desculpa. Gente, eu tenho uma solução. Vamos unir as duas escolas. A gente entra com a infra da Unidos do Serol com o enredo da Academics do Meyer. Grande Viviane. E aí nós vamos partir pro bom do carnaval, que é oba-oba. É oba-oba. É dar um perdida na namorada. Como é que é, Michael? É dar um beijinho na namorada. Então vou fazer o seguinte. Vou ligar pro Mestre Marcão, preparar a Furiosa que Viviane vem arrebentando a vida da bateria. A lacração do universo! A rainha Viviane Araújo!